Energia limpa e renovável. Uma prioridade para diversas nações em todo o planeta. É também um dos importantes tópicos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Europa. Hoje, a energia eólica representa apenas 8% da matriz energética global. O que significa que há um enorme potencial de crescimento nesse mercado. Desde 2010, atuamos no segmento de fabricação de pás para aerogeradores comercializadas no Brasil e no exterior. Prestamos também serviços em parques eólicos espalhados por toda a América. Idealizada por quatro profissionais oriundos do setor aeronáutico, em pouco tempo nossa empresa se tornou referência no mercado. Não apenas pela qualidade de produtos e serviços que oferecemos, mas também pela forma como nos relacionamos com os nossos diversos públicos. Atualmente, contamos com cerca de 5 mil funcionários. Um time engajado que nos levou a ser eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Ceará e uma das 100 melhores do Brasil. O programa Excelência Aéreas, atestado através de importantes certificações, confirma o nosso compromisso com clientes e colaboradores, como também a busca de forma sistêmica por melhorias em nossos processos produtivos e serviços, sempre com responsabilidade ambiental e social. Em 2019, os projetos e atendimentos sociais promovidos e apoiados pela Aeres Energy beneficiaram milhares de pessoas em diversas comunidades ao seu redor. Também continuamos engajados no nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a adoção de práticas ambientais. Nossa localização é estratégica. A região Nordeste concentra hoje mais de 70% do potencial eólico instalado no Brasil. Estamos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no estado do Ceará, o que facilita não apenas o recebimento de insumos, mas amplia a competitividade nas exportações, que em 2019 foram responsáveis por cerca de 70% de toda a receita líquida da empresa. Seguindo o conceito Beauty to Spec, desenvolvemos o estado da arte em processos de produção, sempre com um time altamente qualificado e engajado na entrega de um produto de altíssima qualidade, dentro das especificações técnicas do cliente. Somos uma das poucas empresas do setor com larga experiência na produção de pás de grande porte, que utilizam poutrudado de fibra de carbono em sua estrutura, uma tecnologia que vem se tornando tendência de mercado. Nosso time próprio de engenharia forma a AERIS Tooling, uma equipe focada em novos projetos, inovação e no design e fabricação de equipamentos, ferramentais e máquinas complexas. Por meio da divisão AERIS Service, também prestamos serviços para todos os modelos de paz e torres eólicas no Brasil e nos Estados Unidos. Sólido crescimento, saúde financeira e potencial de mercado. Tudo isso sem deixar de priorizar o nosso time e a nossa atuação socialmente responsável. Energia é movimento. Energia é desenvolvimento. Foram muitas as conquistas em apenas 10 anos de existência. Mas olhamos para a frente, cientes da importância de nossos produtos e serviços e de cuidar bem da nossa gente para engajá-la em um propósito cada vez mais necessário. Cuidar melhor do nosso planeta. AERIS 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 AERIS